Pronto, já estamos online, vamos então gravar isso, vamos tentar olhar o máximo para este tecano possível e vamos esquecer daquilo, porque aquilo já sempre está bem. Ora boas, espero que esteja tudo bem convosco, estamos aqui hoje para gravar um vídeo, como vocês sabem eu tenho um Instagram, neste Instagram eu andei a pedir ao pessoal para me mandar algumas das fotografias isto já há uns meses, só que estou a gravar hoje. O que é que vamos fazer? Nós vamos avaliar basicamente os carros dos subscritores que me mandaram e vou fazer mais séries, por isso se tu tiveres um carro para eu avaliar, já sabes, manda-me e-mail com as tuas fotografias e o teu Instagram para aqui o Stonash e TV e eu irei avaliar no outro vídeo. Vou avaliar aqui com a minha namorada, segui-la no Instagram, se as coisas todas já sabem, achei interessante avaliar com ela e não só eu, o objetivo é esse, já sabem, para ajudar o canal, subscrever, comentar, essas coisas todas e vamos ao vídeo, vamos. Está cheia de vergonha, mas isso com calma perde-se. Vamos começar então aqui com este carro e antes de mais gostava de pedir desculpa também por algumas descurações da webcam mas eu não entendo ainda muito desta parte de captura de ecrã e tudo e queria gravar o vídeo hoje então vamos ficar assim e na próxima já vai estar tudo resolvido, os nomes, a imagem quadrada e todas essas coisas, mas pronto. Miguel Freitas, obrigado Miguel por me teres enviado isto, já sabem se vocês quiserem seguir no Instagram está aqui ele diz então que este é o carro dele, que é um motor de 136cv, tem linha direta, EGR e recorde mais 10cv só para ter certeza que não perdeu durante os 22 anos de idade. Também tem o filtro da Piper Cross e já levou mais de 3000€ em suspensão inteira, pronto, é normal nestes carros, pronto. Molas em barco pro kit, caixa de direção, ponteiras, sinoblocos, braços, essas coisas todas. De estética tem as jantos 17 e vai, tenciona a trocar pelas do M4 e já tem o Rádio 2D, essas coisas todas, as relais e tudo. Pá, mais uma vez, grande obrigado, vamos então aqui ver, vamos ver primeiro o carro e depois vamos à avaliação. Então, se quiseres começar tu, que é uma forma mais geral, começa tu e depois falo eu, pronto. Eu acho que o carro está muito feliz, as jantos ficam muito bem no carro. Assim de frente, de frente bom. Cara, porque era um carro bravo, como se fosse dizer. Tem uma frente agressiva, não é? Tem uma frente agressiva porque ele tem um par de choques do M3, ela não entende muito essas coisas, e tem as óticas completas. Ele tem os elais e os projetores nas óticas, fica tipo a frente perfeita, literalmente. E depois tem de preto, a gente como ela diz é perfeita, eu adoro esta gente também. Eu sinceramente, neste cabo, não consigo ver a traseira, mas pelo que eu conheço ele tem a traseira mais simples, é a única coisa que eu mexi era a traseira. E eu, pessoalmente, não gosto de cromados à volta dos vidros. Eu fio pretos e acho que ficava bem, porque ele tem os promenores em preto, tanto agentes como os vidros. Mas, de resto, pá, 0 a 10 ou dou facilmente um 8. Adoro o carro, para frente do carro está brutal. Quanto é que dá 0 a 10? Uma avaliação real, não podemos aumentar muito, senão depois... 10. Vais estar a dar um 10 e depois nos outros. Quem custares mais, vais-te dar 10 a todos. Ela está com medo de ferir. Não, acho que dou... Um quê? 7 a 8. Um 7 a 8. Pronto, ficamos bem. Muito obrigado. Então vá, vamos passar aqui ao próximo. Outro é 46. Já deu alguns problemas e tudo mais. Normal, é um carro velho, que a realidade é essa. São 20 anos. Levou embreagem, bimassa, etc. Tudo novo. Tem teto de abriga, radio-tátil, coil-over. Tem também para-choques pequeno, para-choques traseiro. Os cabos para Caprovic. Acho estranho, talvez seja as ponteiras da Caprovic. Angelais com faróis M3 ou 250, exatamente. Já estou a entender. Pronto. Mas desta parte, vamos então mostrar o carro e vamos dizer. Ok. Tem o para-choques do pequeno. Na minha opinião, faltam-lhe aqui os projetores, que é o que o outro tinha na parte de fora da ótica. Adoro esta janta. O para-choques do pequeno, para mim, é o bonito. Não é o mais agressivo, mas é o mais bonito. A traseira também está muito pobre, mas, calhar, meti-lhe um lip em preto para combinar com outros pornoz que ele tem aqui de lata. Por exemplo, eu não gosto de ver isto em preto. Estas frizzes que tu tens em preto, eu não gosto. No entanto, se já os tens em preto, acho que há muito afixo um lip também em preto. Em cima, estás a ver. O que é que tu dizes? O carro está muito bonito. Mais alto. Mais alto joga. O carro está muito bonito, mas lá está. Assim colho, sobressai o que eu não gosto normalmente nos VMs, que é os frizzes em preto. Eu não gosto de ver, gosto de ver na cor do carro. E eu retirava isso e ponho assim o lip, como estavas a dizer, da cor do carro. O resto, acho que está um carro bonito, gostes antes. Está completo. Mexeu na frente, mexeu na traseira. Só tocava mesmo os frizzes. Eu metia-lhe os frizzes à cor do carro, ganhava-lhe alguns anos. Interior não dá para ver, mas isso também não é o mais importante. E depois temos aqui, acrescentava também o projetor para a frente ficar completo. Dá um 7 a este carro. E tu? 6. 6. Pronto. Então vamos aqui ao Peixoto. É um 136 também. Turbibilidade, rebaixamento, jantezoito. Ele pretende trocar para o ABS-LM. Atenção que não procuramos só E46. Vão haver mais. Simplesmente é o maior pulo que eu tenho, então é normal ter enviado. Adoro a frente. Metia, angelais... É pá, o amarelo é lá. Metia os angelais e os projetores. É a única coisa que falta nesta frente. Gosto muito da cor. Esta gente para mim, nesta cor perfeita. Não mexia mesmo. Não mexia. Ou da pinta mesmo. Adoro. Juro, adoro mesmo. As embaladeiras. Já tens formis em LED, que é algo que eu também quero no meu. Perfeito também. Provavelmente metia um para-choques do PKM atrás também. Para ficar tudo perfeito. As embaladeiras também. Eu dou facilmente o 9 a este carro. Adoro a configuração do carro assim. É um carro que vocês olham e está aquilino. Acrescentava só estas duas coisinhas na frente e na traseira. Metia o para-choques do PKM. E tu? Sinceramente o carro está bonito. Acho que para combinar com a cor do carro não punha o amarelo na frente. Escolhi a outra cor. Acho que não seja uma boa combinação. No entanto o carro está muito bonito. As gentes estão bonitas. Uma coisa que eu acho que reparei bem. O teto. Tem teto de abrir. Brutal. E isso fica muito fixe. Gosto muito. Mudou o carro. E outra coisa que ele podia fazer. Combinar com esta cor. Pintava as. Ou com esta ou com a outra cor que ele tivesse aqui. Pintar os. Sim. Os. 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 Vou enviar este görfone com as fotos que te moviam para o canal. O Instagram é da VaSamtil. Davism. Onte é 81. Grande obrigado por me teres enviado. Já sabem. Deixem aí nos comentários que estão a ver o vídeo. Modificação do seu PKM exteriores é nele 성ísse Zé. Portanto colocar os vídeos-fumados para trás também para dwarf ese laque. Ora então. O carro do homem. Começa tu e depois falo eu. Porque eu tenho. Tengo delicado do carro es separates. Começa ela, vai. Começa aí então. Desde já carro branco, eu agora carros barcos. Perfeito. E eu estou com esta carroça aí, é mesmo difícil. Eu gosto bem deste carro. Na frente, punha-lhe os farolinhos PECM, que eu não gosto destes, dos faróis, desculpa. PECM, eu não gosto destes faróis. São os faróis muito básicos e, opá, este carro precisa dos faróis. Em termos do para-choques, eu deixava atrás de para-choques, e o para-choques do PECM já é muito bonito. Metia-lhe umas mãos de baixamento, porque é barato, realmente é barato. Aquele aula errou em cima e uma gente tem condições. Porque se formos a ver, o carro vai aportar ainda um bocadinho de origem, estão a ver. Olha, eu a única coisa que mudava realmente eram os faróis e os carros. Pronto, exatamente. Uma ponteirazinha ali. Talvez uma dupla. Eu dou um carro no 6, e não é por mal que dou o 6, porque o sério não é dos meus carros favoritos. É só porque lá está. Ainda tem aqui agentes por meter, faróis por meter. Isto, na minha opinião, não é? Mas pá, carro 10 de 10. Adoro este carro. Eu aportava o carro um bocadinho mais desportivo. Mais desportivo, exatamente. Porque este carro merece. Sim, mas a nível de nota, eu vou dar um 8 facilmente. Um 8, pronto. Então é isso. Grande obrigado, David, por teres enviado. Vamos então passar a este. Eu vou mentir, não vos vou mentir, que eu já os tinha visto. Mas este aqui, pá, para mim, adoro este carro. Aqui o Silva. Ele diz-nos então que é um 18D, um 2000, tem downpipe, repro e só tem panel final. E agora já não tem, porque eu vi que ele fez uma linha completa recentemente. No exterior, conta com uma Japão Racing, JTR 28, perfeitas, callovers, MTS, técnico, bacanos, Aileron Maxon Design, portal também, capas, PLM4, todas essas coisas que vocês estão aqui a ler. No interior tem muitas coisas bonitas também, mas vamos passar para mostrar o carro. Este carro, para mim, eu o digo já, para mim o carro está um 10, estão a ver? Está com qualquer coisa. Esta jantela linda, tipo, a única coisa que eu fazia era pintar as pinças de uma cor visível para se destacar lá por baixo, mas são gostos. Já tem os vídeos fumados também, como dá para ver. Eu gosto, por menores em preto, talvez meter os peixes também com um preto ou um carbono. Fica bem estes carros. O Aileron em cima, perfeito, 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 perfeito. Lista de eixo fumados. Eles aumentaram os carros, por isso já. Mas está lindo, tem os faróis perfeitos. Meti-lhe um PEC-M para o carro inteiro, acho que é o que ele precisa, mas este carro, como está, este PEC de Sport, que acho que é assim que ele se chama, o PEC Sport, já lhe encaixa bem. Agora, se eu levasse um PEC-M, esqueçam. Jesus! Manete perfeita, o volante está muito bonito também, está muito bem trabalhado. Este apoio de braço está brutal também. Muito despoio. O carro está brutal, esqueço. Está muito fixe. Depois tem aqui esta faixa no vidro. É o que eu vos disse. Ele agora já mudou os cabos, mas não tenho aqui fotos, vamos avaliar como está. Eu, na minha opinião, era a única coisa que eu fazia, era meter um PEC-M e pintar as pinças, pronto, para dar aquele cheirinho. De resto, pá, um 10. Como as fotos estão, eu alterava, sem dúvida, os cabos, mas já disseste, já alterou. Ele já alterou, não tenho bem a noção do que é que ele fez na traseira. Lembro-me do barulho, ficou brutal, agora do ao certo, não lembro o que ele fez na traseira. Eu alterava os cabos, e de resto, lá está um carro muito, 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 muito agressivo. Eu, pessoalmente, não gosto muito do, como é que se chama? Acho que é... Farley de traseiro? Não, lá no interior. Ah, o que é? Este é para o ano? Sim, eu, pessoalmente, não gosto muito do carbono, mas fica muito bonito e está combinado. E é a tal cena, que é um carro novo, ou seja, eu não gosto de carbono, porque eu tenho um carro com 20 anos, o E46, mas nos carros novos, o carbono já lhe dá um ar mais novo. Como ele está, eu gosto como estás. Mas pronto, 10, pequeno, e se calhar nem o metia, provavelmente nem o metia, era uma decisão gigante, provavelmente nem o metia, só pintava as pinças, e fazia-se tu em casa. Pronto, grande obrigado, Silva, E46. Vamos aqui a um E46, um Touring, tem motor 150, 400 mil quilómetros, isto até faz mais, falta pintar, arranjar umas moças, alargar os guarda-lamas, expensão a ar, e uma janta, pronto. O objetivo deste carro é mais distância, ou seja, não podemos avaliar como um carro, talvez na rua, ou que quer andar na rua todos os dias, digo eu, pronto. O que acontece? Na minha opinião, falta-lhe aqui umas óticas completas, com os projetores e com os angelais, para lhe dar um bom ar. Esta janta, não é a minha janta favorita, mas para o objetivo do carro, eu acho que encaixa muito bem. Imaginem, este carro, como ele quer fazer, suspensão a ar, colado ao chão, num evento, por exemplo, em cima da relva, esta janta fica perfeita. Agora sim, com a altura baixa, mas mais ou menos normal, é uma janta que ainda não está a dar o potencial que tem, é a minha opinião, pronto. De traseira, meti-lhe um pequenozinho, com umas ponteiras duplas, os farolins em LED também, e se calhar, como o cara até preto, era capaz de tomar os vidros de trás, pronto. É a minha opinião. E tu? Eu pessoalmente não gosto de carrinhas, mas ela está muito bonita, e eu tocava realmente as jantas, não é algo ao meu gosto. E a traseira, colocava outras... É, dar assim só um... Sim. Eu adoro a Turing. Eu adoro a Turing. Eu adoro a Turing. Aquelas duplas ponteiras, pronto. Sim. Eu adoro a Turing, a Turing para mim é uma carrinha brutal, e esta, acredito que no fim dele fazer o que ele vai fazer, esta carrinha, esqueça. Esta aqui não vai ficar brutal, de certeza, absoluta. Não estou com a pontuação, exatamente. 6. 6, pronto. Então vamos lá. Vamos aqui ao Rui, Rui Samuel, ele já enviou para o e-mail correto, para eu receber os vossos cargos e avaliar nos futuros episódios. Já tem coilovers, garilheiro e S3, todos os metais foram pintados a preto. Ó pá, grande obrigado por ter explicado isso em preto, és um gênio. Esteticamente, falta agora as jantas de 18, exatamente. Pronto, tudo tem uma evolução. Eu pessoalmente, já gosto desta janta, mas claro, falta aumentar. Esta janta em 18 ou 19, ficava perfeita, adoro a janta. Rebaixamento, talvez desce mais um bocadinho, mas já sabemos que o porto é assim um bocadinho complicado, não há umas coisas. A frente, para mim, está perfeita, só meti umas óticas mais completas, talvez com fundo preto, lá por dentro, ficava muito bem. Vidros, se calhar também punho uns retrovisores, desculpa, em preto, perigante, gosto muito. Mas de resto, olha aí a diferença da grelha, uma para a outra. Não tem nada a ver, esquece, mudou o carro, esquece. A traseira, também meti uma ponteira, para dar uma agressividade, um aulor em cima. É um carro que eu dou 6, 6, 7 de 10, mas com potencial para aumentar muito. Esta garrinha vai ficar linda, linda, linda. Conto. Está muito bonito, eu gosto da janta, e lá está. São um pouquinho maiores, que é para ficar com um pulhozinho mais pequeno, e também mais larga. Sim, a aumentar a janta, de resto, lá está bonito. Eu, pessoalmente, gosto dos retrovisores, assim como estão, mas pronto, isto também mudando, acabamos, se calhar, por gostar mais. De resto, é a ponteira, e... E a ponteira. Está bonito. E gostei muito do facto, também, de ter pintado, em peto, o símbolo de trás. Não, e à frente. Ah, isto mudou, há despreparar que, antigamente eram riscos, e agora é o favo de mel, que é tipo, tipo, entrelaçado. Pronto, então, grande obrigado, qual é a tua avaliação aqui, do animal? Um sete. Pronto. E chegámos, então, aqui ao último, foi aqui a nossa avaliação. Pá, ela não é experiente, e eu também não, não sabemos tudo perfeito. O que eu vos digo é, deixem aí nos comentários, o que é que vocês acham, do carro 1, 2, 3 e 4, façam assim, e deem opiniões, o que é que acham que nós, que nós viemos mudar numa próxima. Como já referi no início, eu vou mudar todo este layout, da apresentação, no entanto, numa próxima. Agora não consegui, porque é muito difícil trabalhar com isto, e eu, que não sei se funciona com Photoshop, e tudo, é muito difícil. Sigam-na no Instagram, vai estar no primeiro link da descrição, a mim, sigam-me também, mandem-me mais fotos dos vossos carros, com esta descrição, neste patamar que vocês viram, para este e-mail que aqui está, como vocês podem ver, este e-mail que aqui está, mandem-me, para eu avaliar no próximo episódio, subscrevam o canal, partilhem o vídeo, façam todas essas coisas, e o pessoal que tem aqui estes carros, o que é ver estes carros, partilhados no vosso Instagram, para a malta ver, o que é que eu avalii os vossos carros. É isso, espero ter ido pessoal, cheia de vergonha. É a primeira vez, estou-me querido envergonhada. É normal, eu também fico. Espero tenham gostado, da minha presença, espero não ter sido injusta com ninguém, foi a minha opinião sincera, também não sou muito experiente nisto, como eu disse, e é isso, espero que tenham gostado, muito obrigada, e até uma próxima. E até uma próxima. Subscreva-me, partilhe, o vosso like, e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho